Os debates sobre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff continuam nesta terça-feira. Hoje, a Comissão Especial do Senado recebeu juristas contrários ao impedimento. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz. Muito boa noite a você e a todos. A reunião na comissão começou por volta das 10h30 da manhã e os debates ainda não terminaram. O professor de Direito, Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, um dos debatedores, afirmou que afastar um presidente sem crime de responsabilidade atenta contra a ordem instituída pela Constituição. Quando uma situação como essa se coloca, todos os senadores e senadoras reconhecem ou declaram ou interrompem o mandato da presidente, reconhecem que há um crime de responsabilidade onde ele não há, ainda que esse grande consenso alargado dentro do Senado se produza, se ele se produz fora do marco dos crimes de responsabilidade, ele viola uma ordem jurídica que se constrói a partir da Constituição. O também professor de Direito, Ricardo Lodi Ribeiro, afirmou que eventuais irregularidades na prestação de contas não representam necessariamente atos ilícitos ou crimes. Nós temos que distinguir o que é a prestação de contas da Presidência da República e crime de responsabilidade. Os senhores acabaram de decidir essa questão de ordem aqui. Na verdade, a Presidente da República, embora o professor Geraldo Prado tenha com muita precisão mostrado e que é uma questão prejudicial aí, mas fato é que nós podemos ter a rejeição das contas da Presidente da República, porque ela responde por toda a administração federal, sem que nenhum ato por ela praticado possa ser inquinado de ilícito. E o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavenera, afirmou que não existe crime que justifique o afastamento da Presidenta Dilma. Neste caso, agora, não há crime nenhum a justificar o afastamento da Presidenta da República. E se não há? Por que é que estamos aqui discutindo esse impeachment? Porque, diferentemente do que aconteceu com o Collor, em que o pedido de impeachment surgiu a partir de uma denúncia espontânea, nova, que ninguém esperava do seu próprio irmão, aqui nós estamos diante de uma manobra urdida, muito tempo antes do começo desse impeachment. Aqui nós estamos diante da crônica de uma morte anunciada. Vossas Excelências sabem, Srs. Senadores, de que houve um inconformismo, Sras. Senadoras, muito grande com o resultado das eleições. Bem, o economista Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-ministro da Fazenda, esteve hoje reunido com a Presidenta Dilma Rousseff. Ele disse que o afastamento da Presidenta pode levar a uma situação de instabilidade política. Nós estamos trocando um presidente que é famosamente, conhecidamente honesto, por um sistema pouco claro nesse plano. Nós estamos trocando uma administração da economia que cometeu seus erros, mas tem um norte, por alguém que quer fazer um liberalismo econômico completo e pensa que resolve todos os problemas do Brasil apenas fazendo ajuste fiscal. Quer dizer, então, eu acho que é uma troca muito ruim. Nós estamos criando uma instabilidade política. Agora, todo presidente que tiver algum problema, você já pode pensar em fazer um impeachment contra ele. Bem, o parecer do relator da Comissão do Senado que analisa o pedido de impedimento da Presidenta vai ser apresentado amanhã e vai ser votado na sexta-feira pelos senadores que fazem parte da Comissão. José Luiz. Obrigado, Carandina, pelas informações direto do Senado. Obrigado, Carandina.